o esmigo ou esmigo é o esmigo vou atender aqui tomara que não aparece o número dele show de erguei aqui para não aparecer Fala esmigrim eu tô aqui no bairro pô tá no bairro tô no bairro porque eu tô aqui no gramadinho do zoológico sabe daqui né sei o que que tá fazendo aí então eu tô aqui porque eu tava pensando aqui eu parei eu sei que como tu mora aqui perto aí eu pensei em te ligar tá ligado eu quero minhas balas mano tuas bala não tá comigo aqui como não não tá mas depois eu te conto o que que eu fiz eu fiz uma boa ação pô que boa ação cara é para dar para as crianças viado amanhã amanhã é dia 12 tá tu tá aí no gramadinho tá fazendo o que aí tô aqui ó tô aqui no gramadinho então me espere aí que eu vou buscar você tá beleza tá no gramadinho do zoológico segura aí que eu já tô chegando então tá beleza beleza fechou bom galera o esmigo acabou de me ligar né como puderam ver aí ele tá lá no gramadinho da do santurna do zoológico a gente fala só que é o seguinte mano ele quer as balas dele e eu vou falar para vocês que eu acabei doando as balas dele para os moradores de rua mano então era para doar para as crianças só que eu fui fazer um atrológico ele né eu acabei acabei gravando esse vídeo para vocês só que eu acabei perdendo galera porque deu corrompeu o cartão então enfim eu perdi o conteúdo né como vários outros conteúdos que a gente perdeu eu tô indo lá no gramadinho vou ver que ele quer agora e vou falar real para ele né falar que eu compro outra amanhã dia das crianças a gente vai no mercado compra outras porque eu também já ia comprar uma da minha parte né balas também para gente distribuir para a criançada então eu vou comprar que eu peguei dele e aqui eu ia comprar do meu bolso também né então vou lá vou falar para ele isso e amanhã não é mano porque hoje não é dia das crianças dia das crianças é amanhã então amanhã é o dia da gente fazer esse essas ação aí né chegando aqui já quase né olha lá onde que ele tá lá 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 na gramadinha lá tá aqui nenhum perâmbulo até um carro vermelho lá ué o que será que ele tá fazendo com esse carro vermelho ali mano e quem que é aquele carro onde será esse bicho tá aprontando mano dá medo porque tem aqui o esmigo olha lá para vocês mano coisa boa ele não é pronta passar ali na frente eu acho vou virar ali olha as bandeirona bolsonaro lula corinthians flamengo os caras são espertos né tudo marketing amanhã tem jogo do corinthians do flamengo bota uma bandeira do corinthians do flamengo do lado a bandeira do brasil uma do palmeiras a camiseta da hora uma camiseta do brasil nossa mano acabei de lavar o carro velho poxa ah não acredito eu não vou conseguir passar aqui passar bem devagarinho para não sujar o carro vai sujar só o pneu não tá muito barro aqui mano você é doido o que esse bicho tá aprontando e de quem que é aquele carro ele onde que ele conseguiu esse carro e onde que ele conseguiu esse carro mano e fala esmigri ó onde tu conseguiu esse carro ali onde tu conseguiu esse carro esse carro não é meu mano mano fala para você que eu entreguei tuas bala para os moradores de rua a mano vai se fuder velho mano mas amanhã eu vou comprar outro velho aqui vai comprar outro morador de rua cara era para dar para as crianças velho tá mas amanhã eu compro outra tô falando para comprar mais velho aqui eu não vou ter dinheiro para comprar um pacote de bala um pacote de bala um pacote de bala um pacote de um zóio eu gastei cinquenta e três reais ontem tá mano eu te dou dezão e deu dá para comprar um cêsão teu zóio nossa velho que raiva de cima na moral o seguinte é o fecha aí pô não tá aqui eu tô falando olha a porta-malas tem bala lá e não tá aí as balas mano mano não tem as balas eu falei para eu tô com as balas não tô com as balas amanhã eu compro outra fechou oi amigo sai fora mano não vem zoando não sai fora mas tu quebrar meu carro tá fudido velho e tu quebrar meu carro tá fudido ó que esse bicho ó sai fora amigo sai fora que que porra assim ó seu pilantra você vai limpar depois cima você vai limpar não quer nem saber olha que esse viado fez aqui mano vai se fuder que desgraçado tá fudido mano ele vai limpar o carro ele vai lavar jogando barro no carro sair daqui senão vai jogar mais no vidro ó porra para jogar barro aqui pô caralho atolou o carro aqui agora não consigo sair e oi por aqui pra mim pô amigo empurra aqui pra mim pô fez eu atolar o carro empurra aqui pra mim ai caralho ô mano olha o que tu fez com o carro porra tu vai limpar mano tu vai limpar eu não não vou descer lá se não ele vai me jogar barro filho da puta ah cara vai se fuder mano olha o que esse bicho fez com o carro será que é merda isso aqui o que que é barro é merda isso ô tu vai limpar isso aqui tu vai limpar mano não quer nem saber tu vai limpar isso para de jogar barro aqui pê deixa o desgraçado mano agora tolei o carro aqui não consigo sair daqui se eu sair lá pra fora ele vai me encher de barro daí como é que eu vou entrar no carro cheio de barro para amigo porra tá pelando demais mano com isso aí já passou dos limites ah velho vai se fuder mano olha o que esse bicho fez com o meu carro mano acabei de lavar o carro velho ô amigo se... nossa que desgraça mano se eu sair lá ele vai me tacar barro oi amigo para com isso pô ô você vai limpar esse carro mano você eu vou esfregar tua cara nesse carro você vai limpar ele pode ter certeza a hora que bicho desgraçado você vai limpar mano você vai limpar esse carro ah caralho suja pode sujar você vai limpar ele eu vou esfregar tua cara aqui olha só mano que ele fez com o carro nossa mano cagou com o carro olha só mano que desgraçado que bicho mais foda puta se eu sair lá mano ele vai ver se eu sair lá ele tá fudido como é que eu vou sair lá agora esse bicho vai me tacar barro mais um dos graços olha só mano meu deus 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 vou tentar ligar esse carro e sair daqui foi amigo deu porra agora esse cara atolou aqui Nossa, olha só, galera Cagou com tudo o carro, velho Vai se fuder Pixo desgraçado Agora se eu baixar o vidro aqui também Vai encher de barro aqui dentro Nossa, mano O que esse bicho fez, mano? Vai se fuder Ei, você vai limpar esse carro Senão eu vou te arrebentar no meio Ô, tá de palhaçada, meu? Acabei de lavar o carro lá, meu Oi, amigo, para, porra Ai, que desgraça, mano Nossa, você tá fudido, mano Eu vou esfregar tua cara nesse carro Você vai ver Eu vou esfregar tua cara nesse carro, pode ter certeza Você vai limpar esse carro, mano Que bicho filho da mãe, mano Olha só, mano Que desgraça Você vai ver, você tá fudido Não, você tá fudido Ó, vai riscar o carro, meu Que raiva Agora esse carro Nossa, vai riscar tudo o carro, mano Tá jogando barro com areia junto Olha, arriscou o vidro tudo Agora não consigo sair daqui essa porra tola Ai, saiu Ai, cara É uma toleira aqui Ai, consegui sair, mano Também, onde que eu fui me enfiar aqui, mano? Por que que eu não deixei o carro lá? Nossa, mano Desgraçado, mano Cadê esse filha da puta? Tá lá Vou tacar o carro por cima Ó, você tá fudido, não é minha mão? Desce daí, desce Desce daí Você não é homem? Desce daí, então Desce daí Para de tirar coisa no carro Você vai ver, amigo Você vai ver Vou sair daqui de perto Pra ele não atirar barro em mim Olha, cagou com tudo o carro, mano Nossa, não quer nem ver Desgraçado Uma hora você vai ter que descer daí Uma hora você vai ter que descer daí Cuidado pra não bater uma pedra aqui também Deixar aqui, galera Aqui, ó Deixar aqui o carro Acho que agora dá pra não descer Não vai vir aqui me tacar barro Aqui, tá? Nossa, mano Olha só, mano Nossa, isso tá de brincadeira, né? Só pode Aí, ó Não sei se é barro ou é merda Mas olha Caraca, mano Olha o que esse bicho fez com o meu carro, mano Pelo amor de Deus Acabei de lavar o carro, mano Tinha lavado as rodas, olha Vai se fuder, mano Eu vou fazer ele limpar esse carro, mano Vou pegar esse bicho Vai ter que limpar esse carro Vem aqui Se você é homem, você vem aqui Olha o que tu fez com o carro ali, mano Vai se fuder Você vai limpar esse carro Não quero saber Tu vai limpar esse carro Ó, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ai, tolei meu pé Tolei meu pé Pô, tu vai limpar meu carro, mano Tu vai limpar meu carro Eu não quero saber Tu vai limpar Sai minhas balas Sai fora Sai fora, pô Aí, aí, amigo Sai minhas balas, velho Sai fora Pô, tu vai limpar meu carro Sai fora Desgraçado Pô, sai fora Sai fora Sai fora Você vai limpar meu carro, mano Não chega Não chega perto do meu carro aqui Você vai limpar, mano Você vai limpar meu carro Você vai limpar sim Sai fora Vai vir Sai de perto do meu carro, viado Ai, ai, caralho Solta 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 Vem aqui agora Vem aqui Mano Você não vai limpar meu carro? Não vai Beleza, então Você vai ver o que vai te acontecer Eu vou pagar uma lavação Mas você vai ver Eu ia te devolver as balas, pô Agora o dinheiro que eu ia devolver as balas E comprar as balas Sabe o que eu vou fazer? Vou pagar uma lavação É mentira Solta Sai fora Sai daí Sai daí Ei O dinheiro que eu ia pagar as tuas balas Já era Já era Sai fora, ó Ai, tá vindo Ai, cadê a chave Sai fora, não vai estragar o meu carro, porra Desgraçado Fica aí, eu sou desgraçado Sai fora, mano Olha o que ele fez Ai, riscou tudo o meu carro Meu Deus do céu Galera, vou ter que ir lá pagar uma lavação Não vai ter jeito Ai, meu Deus do céu Merda, não era nem pra ter vindo aqui agora Olha só a cagada que deu, mano Vou lá, galera No posto Só que eu não vou pagar as balas dele Ó, tá vindo correndo com mais pedra agora Pedra e barro, acho que Meu Deus, galera, ó Se liga só Tive que lavar eu mesmo, mano Hoje é um dia que os caras não lavam aqui A sorte que os caras ali são meu amigo, mano Pediram, ó Se quer lavar, lava lá, mano Mas daí eu vou ter que cobrar A gente tem que gastar uns 150 reais aqui pra lavar Nossa, olha o que ele fez, mano Meu Deus Tá bom o carro, mano Acho que deve ter riscado tudo a lata ainda Vou lavar com ti Os caras chegaram aqui, ó Acharam que eu sou o lavador daqui, ó Pode desligar aqui agora Só pode desligar ali pra mim, ó ancele ou pound Correu Corat Correu 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 E aí